Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho sobre o novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte é ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Como mãe, como mãe Que dorme olhando os filhos com os olhos na estrada E no mistério solitário da penugem Vê-se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem Ou nada Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta A coelha do coração O coração gelado quando vem O coração gelado quando vem O coração gelado quando vem Te vendo, te vigia Como mãe, como mãe Que dorme olhando os filhos Com os olhos na estrada E no mistério solitário da penugem Vê-se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem por nada Como se não existisse chegada